Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando esse dedão um like pra ajudar na divulgação do canal, o like de vocês ajuda bastante. É muito importante vocês deixarem o like aqui no vídeo, ative o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber, tá bom? Então bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje eu vou fazer um sorvete caseiro, gente. É a primeira vez que eu vou fazer, então eu vou fazer junto com vocês, porque eu tenho certeza que se der certo comigo, vai dar certo com você também. Se você já fez e deu certo e você gostou, já deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Então eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o que é que eu vou usar. Gente, é muita pouquinha coisa, então eu acho que compensa muito você fazer aí. Então eu vou fazer o teste, vamos ver se vai dar certo, então bora! Essa receita eu vou usar uma caixinha de leite condensado, tá? Uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de gelatina, tá? E aí pode ser o sabor que você quiser, isso daí fica ao seu critério, tá? Então pra cada caixa de leite condensado, de creme de leite, é uma gelatina. Então aqui eu vou fazer duas receitinhas, tá? A gelatina que eu escolhi é uma de morango e outra de abacaxi. Então bora lá pra gente ver como que vai ficar esse nosso sorvete. Bom, gente, então pra começar vamos usar 250ml de água fervendo, tá? Vou colocar aqui. Agora eu vou colocar a gelatina. Eu vou começar por essa daqui que é de sabor morango, tá? Depois que você colocar, a gente vai bater pra misturar. Bom, depois que misturou, vamos colocar agora 250ml de água gelada, tá? Peguei da geladeira. E vamos misturar mais um pouco. Vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Leite, leite condensado. Vamos bater tudo novamente. Bom, gente, agora que misturou tudo, eu vou colocar no nosso pote de sorvete, tá? Vou colocar aqui, ó. Isso daqui tá meio caminho andado. Vamos fazer agora essa receitinha. É o mesmo processo e aí eu volto aqui pra dizer pra vocês qual é o próximo passo, tá bom? Tchau, tchau. Gente, agora que fizemos a base do nosso sorvete, a gente vai levar ele ao freezer por aproximadamente umas 3, 3 horas e meia, tá? Depende muito do freezer de vocês. Então, o freezer aqui de casa também não é muito potente. Então, eu vou levar ele pro freezer e vamos ver quantas horas ele vai precisar ficar lá. E aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Oi, amores, apareci por aqui. Hoje já é outro dia. Deixei o nosso sorvete durante a noite toda no congelador, tá? Pra hoje ele ficar bem firme, pra eu poder mostrar pra vocês a consistência. Gente, eu ia usar a minha batedeira, aquela de lá, pra poder bater na batedeira pra dobrar de tamanho. Só, gente, que a minha batedeira não funcionou. Ela já é bem antiga. O meu irmão até arrumou ela porque o ferrinho dela, que bate e mistura massa, gente, ele fica pegando um no outro. E aí, o que aconteceu? Eu pedi pro meu irmão arrumar. Não deu certo. Então, eu fiz um sorvete normal e aí ele vai ser consumido a si mesmo, com a quantidade que deu. Mas espero que tenha ficado bom. E aí, se você tiver a batedeira na sua casa, pode deixar no freezer por umas 3 horas. Não deixar congelar totalmente, deixar ele só resfriado assim, como se tivesse igual um mousse, bem mais consistente. Aí você bate na batedeira por uns 10, 15 minutinhos, dependendo da sua batedeira, se for uma batedeira boa. Ele dobra de tamanho, gente. E aí você consegue ter aí de 1 litro a 2, 2 litros e meio, às vezes até mais. Tá? Como a batedeira não funcionou, infelizmente, não sei como que ficou, tá bom? Vou virar aqui. Bom, gente, vamos lá então. Comprei essas cestinhas aqui, ó, de sorvete, ó. Aquelas que a gente come comestível. Comprei ela. E aí, vou colocar aqui. Gente, olha isso! Não acredito que deu certo! Olha que legal! Sai direitinho as bolinhas. Deixa eu ver a outra agora. Vamos ver essa daqui. Essa é a de morango. Pelo jeito, também ficou muito bom. Gente, deu super certo. Eu vou experimentar, né? Claro, pra ver se fica gostoso. Comprei aqui, ó, um creme... Um... Uma cobertura. Tá bom? Vamos então colocar a nossa cobertura. Que delícia, gente! Olha isso! Que delícia! Vou caprichar, gente, porque eu amo. Agora eu vou experimentar pra ver se ficou bom, né? Bom, gente, eu ia gravar eu experimentando pra vocês. Na verdade, até liguei a câmera, eu achei que tava filmando, mas não tava. Só que o Ângelo não comeu ainda, então eu vou mostrar pra ver se ele vai gostar. Vou virar a câmera. Normal. Ele não quer comer no copinho, gente, porque eu acho que ele tá de barriga cheia. E o copinho realmente enche muito. Se for tomar lá... Vou pôr no aqui, ó. Dá oi, amor. Vou pôr isso daqui, ó. Vai pôr no copo. E ia ficar melhor se tivesse batido na batedeira, né? Porque como bate, ele fica bem mais cremoso na batedeira. Mas, como não deu pra bater na batedeira... Você vai pegar duas só? Só. Um pouquinho daqui vai com aquela sustância. Vamos ver se tá bom isso daqui. Experimenta. Amor, não precisa ficar socando o negócio assim, né? Tá bom. Gostoso. Ficou bom? Ficou. Cremoso? Tá aprovado? Bom, gente, como eu falei pra vocês, ficou muito bom. Não ficou ruim, ficou uma delícia. Só que creio eu que na batedeira, como bate por 10, 15 minutos, ele fica bem mais cremoso e fica bem melhor. Mas, como não deu pra bater na batedeira, se você não tiver batedeira, faz aí ele normal mesmo, que também fica uma delícia, tá? Bom, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo, pra você me seguir lá, caso você ainda não faz parte lá do Instagram. Vou deixar passando aqui embaixo, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.